Alô, som testando, fala alguma coisa, ah! Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez eu trago aqui pra vocês um vlog bem rapidinho, galera, só pra dar alguns avisos. O primeiro deles é que, nesse momento agora no domingo, eu vou estar viajando, galera, e esse é um dos motivos aí que eu não pude ir pra BGS esse ano. Infelizmente eu gostaria muito de estar aí, mas não deu, galera, quem sabe aí nos próximos anos, tá? E eu tô viajando a trabalho, galera, eu vou ficar uma semana fora até o próximo domingo. E olha só, eu consegui adiantar todos os vídeos pra essa semana, foi uma loucura. Se vocês forem ver aqui, ó, vou até mostrar, ó. Olha a fila de vídeos pra renderizar aqui, gente. Minha nossa! E cara, foi uma loucura, tá? Eu queria dar um aviso aí pra uma série específica, galera, que é a de Ark, que muita gente acompanha no canal. O Ark The Center Mods, essa série, ela vai ficar congelada essa semana porque eu deixei pro último dia e, galera, nunca deixem as coisas pra última hora porque não dá certo. Eu fui gravar hoje, o server tava fora do ar, teve a atualização de mods lá e deu mó loucura que o server não entrou no ar. Eu não consegui gravar nenhum vídeo hoje. Mas eu consegui gravar vídeos de Ark DLC e vai sair todos os dias da semana. Então, fiquem ligados, vai ter vídeo todo dia, tipo, o dia inteiro, horários normais, GTA, Ark, Minecraft, tudo, galera. Então, fiquem ligados aí que vai ter mais vídeo que o normal. E outra coisa, caso saia alguma atualização ou no Ark ou no GTA ou no Minecraft ou no Steam ou no... né? Fiquem tranquilos, eu não vou trazer semana, mas semana que vem eu trago, tá? Então não pensem, ah, o Alan abandonou o canal, ah, porque o Alan não traz mais atualizações. Não, relaxa, tô viajando, mas quando eu voltar eu boto tudo em ordem, tudo em dia, beleza? E no mais é isso, galera, espero que vocês curtam o conteúdo que eu preparei pra essa semana especial. Foi bem correria, mas eu gostei do resultado, ficou um conteúdo, assim, bem... Bem trabalhado, galera, fiz tudo aí com muito... com muita antecedência também, né? Faz, ó, semanas que eu tô gravando tudo isso. E é isso aí, era esse aviso que eu tinha para dar pra vocês, ok? Beleza? Então é isso, qualquer dúvida escrevam aí nos comentários que eu vou estar respondendo. Me sigam nas redes sociais, tá? Eu vou estar conversando com vocês por lá, quando eu der, lógico. E a gente se vê no próximo vídeo que sai daqui a pouco, beleza? Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos, valeu, falou! Obrigado.